Tudo bem? Hoje nosso curso de cálculo, que envolve muitas possibilidades de física, que muito utiliza vetores, né? A matemática em si, nós vamos falar sobre o ângulo formado entre dois vetores. Bem, o vetor, como a gente conhece, ele normalmente é representado, né? Por essa seta aqui, né? Essa seta aqui, junto com outra seta, então entre eles forma um ângulo de teta. Mas, esse ângulo de teta, eu quero ressaltar que normalmente o menor ângulo entre esses, né? Não poderia ser esse aqui que é o maior. Certo? Como se fosse esse aqui fosse 30, aqui daria 360 graus, 360 menos 30, daria 330, que seria esse daqui, né? Mas não é isso. A gente sempre utiliza o menor ângulo entre eles. Bem, a partir disso, foi definido o que nós chamamos de produto escalar, certo? O produto escalar, basicamente, ele tem uma fórmula que seria a seguinte. Vamos lá, então, a fórmula do produto escalar. é igual a v que multiplica w igual a v, como se fosse uma espécie de módulo, de valor dele, né? vezes w, vezes o coseno de teta. Então, se a gente fizer essa conta aqui, vamos conseguir encontrar o teta. Então, vamos substituir os valores. Vamos chamar esse aqui de v e esse aqui de w. V vezes w, eu pego o primeiro elemento de v e multiplico pelo primeiro de w. O segundo elemento de v, pelo segundo de w. Terceiro elemento de v, pelo terceiro de w. Vamos fazer aqui. 2 vezes 1, dá 2. E, ao mesmo tempo, eu faço essa adição. Menos 1 vezes 1, dá menos 1, mais menos 1. E 1 vezes 2, dá 2. E aqui, eu faço a raiz quadrada de cada um dos componentes dos vetores. aqui, quando estou entre duas barras aqui. Então, essa primeira seria 2 vezes 2, dá 4. Mais, menos 1 ao quadrado, dá 1, né? Mais 1. E 1 ao quadrado, seria esse aqui, 1 vezes 1, dá 1. Fecha. E multiplica pelo de w, que é esse daqui, né? w seria 1 vezes 1, que é igual ao quadrado, dá 1. mais 1 ao quadrado, dá 1, mais 2 ao quadrado, que dá 4. Perfeito. E isso vezes o cosseno de peta. Cosseno de peta. A partir daqui, vai ficar mais fácil, ó. Aqui, 2 menos 1, dá 1. 1 mais 2, dá 3. 4 mais 1, mais 1, dá 6. Então, vai ficar a raiz de 6. 1 mais 1, mais 4, dá 4, dá 6 também, né? Isso aqui, vezes o cosseno de peta. E isso aí, vezes o cosseno de peta. Bem, continuando na equação. 6 vezes 6, eu posso multiplicar dentro, né? Porque estão com a raiz quadrada, que tem 2, e aqui tem 2. Então, 3 é igual a raiz de 36, vezes o cosseno de peta. Isso aqui implica o quê? Raiz de 36 é 6. Vai ser 3 é igual a 6. 3 é igual a 6, e multiplica o cosseno de peta. Isso aqui, então, se eu passar o 6 pra lá, vai ficar cosseno de peta igual a 3 sobre 6. Se eu simplificar aqui, eu posso dividir em cima por 3, e embaixo por 3. Dividir em cima por 3 dá 1, e embaixo por 3 dá 2. Qual é o cosseno de um ângulo que é igual a 1,5? É um ângulo exatamente 60 graus. A gente tem que saber aquela tabelinha da trigonometria, né? 60 graus que seria a nossa resposta. Eu gostaria de agradecer, pedir que vocês favoritassem o nosso canal, gostassem do nosso vídeo, e também se inscrevessem em nosso canal para que a gente possa continuar esse trabalho aqui na área de educação. para que a gente possa se inscreva no canal.